E aí, calor? Estamos aí no mês de junho, calorão lascado De manhã estava frio, agora está quente Estamos aqui, chapa branca em cima da mesa Chapa branca 18 para canaletar aqui Pouquinha ainda Cadê? Lá tem o monto pronta Nossa, olha as pistas do sujeito Aqui tem o monto pronto Aqui tem mais para cortar Aqui é outro móvel E vamos cortar mais um móvel agora E vocês vão acompanhar aí Não sei se eu vou falar muita coisa nesse vídeo Se eu não falar, não falei Se eu falar, falei E é isso que importa, tá bom? Vamos lá Está procurando conteúdo sobre CNC Está querendo montar uma máquina CNC Mas para você montar uma máquina CNC Você precisa saber os nomes técnicos Onde comprar Aqui no Brasil Onde comprar produtos lá fora do Brasil Eu preparei um material com todos os links De onde você consegue comprar esse material E tem também uma tabela de velocidades de corte Para os materiais mais usuais aí Madeira, MDF, ACM Coisas que eu, todo alto, uso há mais de 10 anos São mais de 40 máquinas produzidas Então, vamos lá Então, essas tabelas são de graça para você Agora, nesse outro material Que eu vou disponibilizar para vocês Vocês vão ter todas as informações técnicas Sobre máquina CNC O que é um spindle Qual spindle você deve utilizar O que é um servomotor O que é um easy servo O que é um motor de passo Tá? Vocês têm todas as informações? Eu tenho tudo compiladinho para você Tá bom? Então, clica aqui Em algum lugar aí Você vai ter acesso a todas as informações Compiladas num solo lugar Para você não ficar batendo cabeça De um lado ou de outro Tá bom? Então, como eu falei Tá ali zerado Tudo certo, teoricamente Vamos ver o que a gente faz agora Só executar o bicho Baixar a velocidade para começar Vai fazer um monte de purinho agora Bora Vai conferir se fizemos certo, né? E já Justo e fizemos errar Tá, vamos parar Não é demorado mais Vamos dar um solo Vou mostrar para vocês Se eu fiz errar Nós vamos lá ver No computador Mostrar para vocês Vamos lá Subir Afastar Olha aí A programação foi feita Para fazer um rebaixo aqui Só que A presa foi assim Desceu aqui Começou Como vocês ouviram E sendo que o certo É fazer Acabou Tá? Então vamos lá Vamos Para Vou alterar o arquivo Vou mostrar para vocês O que é que eu fiz errar A Norte Can E vocês já Acompanham aí Pessoal Então aqui Aquele Que eu mostrei lá Para vocês Então é esse rebaixo Aqui Esse verdinho aqui Que nós precisamos Rebaixar eles Para encaixar As gavetas Mas o produto É esse aqui Então esta Como daqui Que a gente vai cortar Agora Olha que legal Né? As gavetinhas Como que abre Bonitinho Então é o encaixe Aqui debaixo Tá? Onde está o mouse Que a gente vai refazer Lá no Norte Can Deu erro E eu não sei Qual foi o motivo Que Não quis refazer Não quis abrir Norte Can Mas aí a gente vai de novo Tá? Vamos lá Percurso Rebaixo Vamos rebaixar 7 milímetros Adicionar a ferramenta 4 milímetros Eu tinha Havia esquecido De fazer isso aqui Até vou fazer errado De novo Para vocês verem Como fica Colocar aqui Então rampa Aqui e aqui Configurar o material O meu zero É aqui em cima Ok Então Agora Então olha o que a máquina Havia feito Isso aqui Estão vendo os dentinhos? Então a máquina Ia fazer isso aqui Nhe 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 Como vocês ouviram Anteriormente Não é isso que a gente quer A gente quer Ela em offset Concordante Vamos começar por dentro A gente vai fazer Isso aqui Isso que a gente quer Que ela desça Comece Vai E faça tudo E volte Ok Então só isso que mudamos O restante Tudo igual Vamos ver se vai bater No mesmo lugar Lá Agora Fechar Vamos lá Para a máquina Que os outros Os outros É Como chama As outras programação Aqui Vocês já sabem Como fazer A gente vai fazer Um corte Bom Vamos fazer aqui Então Já que estamos aqui Vamos desmarcar Os rasgos Vamos desmarcar Aqui Vamos marcar Somente os furos Que é o que eu quero Descionei tudo E eu vou Não vou furar toda a chapa Vou furar só um milímetro Só para marcar a chapa Tá É Da base Para o topo Que vai de baixo Para cima Fazendo essa furação A nenhuma ferramenta Selecionada Preciso selecionar A ferramenta E tem que ser a mesma Para a gente não trocar ela Tá Então vamos Colocar aqui Como furos Agora Foi Então furamos Agora vamos Desmarcar os furos Tá E vamos marcar A chapa Aqui Tá E desmarcamos aqui A exibição Dos furos Selecionamos Todas as chapas Que a gente vai cortar E vamos fazer o corte Com a profundidade total A mesma ferramenta Selecionei Eu quero que ela Desça em rampo Ok E eu quero otimizar ela Da base para o topo Porque ela corta De baixo para cima E aqui vai ser o corte Agora Perfeito Então Cortamos Fizemos o desbaste Furamos e cortamos Só isso Então vamos salvar Esse percurso aqui Salvar o percurso Como Primeiro o desbaste Depois o furos Depois o corte Salvar Salvar no mesmo lugar Aqui Corte Substituir Tudo certo Vamos lá para a máquina Parece que tem uma musiquinha ali E nós vamos trabalhar Você vê como é que é De manhã ele trabalhou E eu fiquei ali Agora Agora é a vez dele Para ficar sem fazer nada E eu vou lá para O quarto Fechar aqui Tá Vocês viram como é fácil A programação No Articam Qualquer software Na verdade Eu uso bastante Articam Mas podia ter feito Em outro software Tranquilamente Tá bom Vamos para o quarto Novamente Então tá aí Vocês viram Que ele fez Som do lado E agora a gente Fazer um Agora Nós estamos fazendo Um Acabou Tá Isso é teórico Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Ó Que beleza Pena que der No lugar Errar Mas tudo Tudo bom Essa peça A gente perde E depois faz Isso Olha só Como fica limpa A mesa E tá Certinho Ó Acabou de fazer Aqui ó Fica um pouquinho De pó Aqui ó Mas fica Tudo certo Agora começou Os curações Marcação De onde A gente vai Fazer Ó Colocar os parafusos Depois Bem tranquilo Agiliza Bastante O processo Depois Pra fazer Colocar os parafusos Sabe Que exatamente Naquele ponto Ali Vai um parafuso Então fica Certinho Agiliza Bastante Eu só Marquei Só pra saber Onde vai O parafuso Né Olha aí Que beleza Isso aí Já mostro Toda a mesa Pronta Pra vocês Olha aí Que beleza Eu deixei Eu deixei Bastante Espaço Entre uma peça E outra Poderia ter Deixado Menos Deixei 25 milímetros Entre uma peça E outra E Usa 8 Então teoricamente Sobra 17 Deixa Deixei 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 Está Isso Está Cortando Não é O material É meu Não é De cliente Portanto Não estou Perdendo O material De cliente Está tudo Certo Se não se usar os cores ele não tá tão bom assim, mas tá tudo certo. Cortando devagar, cortando a 3 metros por minuto. Dá pra cortar bem barato. Vou aumentar um pouco. 3 e meio. Então tá aí, 16 minutos. Nós cortamos todas as peças. Fizemos a marcação de todos os furos onde vai parafuso. Esse aqui é das gavetas, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Tá preso aqui. O marco tem cortado, né? Cortou. Então aqui ó. Todos os furos. A marcação de onde vai furo. Essas aqui são as frentes. Então, 4 delas não tem marcação de furação nenhuma. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro não tem furo. Essas aqui são as contra-frentes, no caso das gavetas. Essas aqui, ó. Tem furação pra fixar essa nessa. Né? E é isso aí. Eu esqueci de fazer no software a furação das... Do puxador. Ou seja, a gente faz na mão. Não teria aumentado em nada o tempo também, se tivesse feito. Tá bom? Olha aí, ó. Vamos ver o tempo? Então, uma cômoda. Vai, foco. Olha, ó. Uma cômoda inteira. 16 minutos e 55 segundos. Tá bom? Tá bom pra vocês? Tá foco? Tá devagar? Daria pra ser bem mais rápido. Concordo com vocês. Mas... Preferi eu fazer dessa forma. Né? Tá tudo certo. Vamos pra... Vamos pra próxima... Próximo corte. Tá bom? Vamos lá. Aí, ó. Já começamos o outro serviço. Começamos pelas... Tirações... Canecas das dobradistas. Aí, ó. Marca de certo, né? Acho que dá. Normalmente dá. Até hoje não me decepcionou. Vamos ver hoje, né? Como que vai ser. As curações já foi. Agora as marcaçãozinhas. Vamos levar os parafugos, ó. Vou marcar de certo. Vou dar uma pausa aqui. E vou mostrar pra vocês. Essa... Vamos ver se vai dar certo essa curação. Se não deu, é configuração. Vou dar uma pausa aqui. Pauseei. Vamos ver aqui. Aí, a dobradiça, ó. Será que vai dar certo? O que vocês me dizem? Olha aí, ó. A furação... O doaldo não colocou certo no programa. Mas o programa... Vai certinho, ó. Não tá bem certinho aqui. Mas... Tá dentro dos parâmetros, ó. Deixa eu ligar... A luz aqui. Não, não dá. Deixa mais mesmo. Olha lá. Ficou um pouquinho fora. Mas dá pra entender o que que é que aconteceu. O que que acontece ali. Deixa eu clarear um pouquinho. Aí, ó. Tá? Então, tá certo. Dá pra continuar o quarto. Olha que o bicho tá pegando. O bicho tá pegando, ó. Pau e pau. Quer viajar de moto, né? Tem que trabalhar. Olha aí. Passando as peças com os móveis. E tem mais uma. Lá já cortei. Lá já cortei. Lá tá bagunça do caramba. Tá bom o dia hoje. Tá top. Pois então. Vocês lembram daquele monte de peças que tava aqui? Tá acabando aí, ó. Tá acabando essas peças. E agora, a gente terminando aqui. Aí, na verdade, aqui quem adinou foi o Martinho. Não fui eu. Eu tava fazendo manutenção em outros negócios aí. Inclusive, eu poderia ter feito vídeo pra vocês. Tava fazendo manutenção numa seccionadora. E não lembrei de filmar pra vocês. Mas tá tudo certo. Tá. Então. Pronto essa parte aqui. Agora vamos organizar aqui pra gente fazer a colagem das peças. A colagem tá de borda, né? Nas peças pra... Aqui, então. Como estava eu dizendo. Colar a fita de borda pra gente... É... Dar sequência ao serviço, né? Tem todas essas peças ali pra passar a colagem da fita de borda. Tudo que tem em cima aqui. Passar a fita de borda. Montar os... Os trenzinhos. E correr pro abraço. Tá certo? Isso aí. Bora pra cima porque... Tem que trabalhar, né? Vamos lá. Se você curtiu esse vídeo... Já deixa o gostei aí. Deixa também o seu comentário. Que ajuda bastante a ver. Um abraço. E até o próximo vídeo.